e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a cara que soltou soltou não é isso molheta tem outro de lado aí Alex estreando sua sua pintura já com peixinho tamanho bom cara é bom peixe olha isso seus 42 magrelão e aqui na boca dele aí ó e bepeluros pessoal aí isso que não é dele mas a pintura é do homem a cara muito magro deve ter uns 42 cm esse peixe é muito magro